Aqui também tem uma comunidade indígena. Aqui é uma parte da reserva, perto de Mangueirinha, no estado do Paraná. Onde tem uma grande concentração de araucária, como nós temos na minha esquerda. Milhões de araucárias, as casinhas, os artesanatos. Os artesanatos. Ai, tadinho do cachorro, olha lá. Ai, dá um dó desses cachorros.